Ele faz acorde, gente. Isso aí é chocante, eu tô um pouquinho arrepiadinho. Quem tá apertando esse pedal acharlatando a mãe, que tá lá com o pedal acionado, enquanto o menino fica assim, né? Seguinte, tem um bebezinho de colo de um ano que está viralizando nas redes sociais tocando o piano no colo da mãe. Dizem ser uma reencarnação de um pianista prodígio. Deixa qualquer pessoa chocada com o talento que nasceu praticamente com ele. Será que é isso mesmo, leigo? Será que um pianista profissional consegue analisar o que ele está fazendo ali nas teclas pra te dizer se é isso mesmo ou você que tá muito deslumbrado aí porque você é um leigo? Então bora analisar porque eu serei sincero, por mais fofo que seja. Bom, já tem um tempinho que esse vídeo tá rolando por aí e me mandam, gente, o dia todo. Toda vez que você vê uma coisa de piano e você acha que eu não vi, eu vi. E como é repetidamente, todo dia eu olho lá no meu direct e tem alguém me mandando a mesma coisa. Eu sei que a pessoa acha que eu não vi, assim, ah, olha isso, eu vi. Então na dúvida não me manda porque eu já vi, tá bom? Porque com certeza, literalmente, 300 pessoas já me mandaram antes. Aí eu fico criando ranço do vídeo, sendo que provavelmente é um vídeo legal e vocês ficam fazendo eu criar ranço porque vocês não param de me mandar. Eu já vi! Então na dúvida não me manda. Igual esse vídeo aqui, gente, me mandavam 10 vezes por dia esse vídeo aqui. Desse gatinho caindo nas teclas. Ai meu Deus, ele tá tocando uma música mesmo? Não me manda, tá bom? Eu crio ranço de verdade porque esse gatinho aqui é o mais fake do mundo. Então não esquece esse assunto em terra. Vamos falar do novo assunto do momento, que é um bebezinho, acho que é russo, né? Só podia ser. Todo mundo da área de piano sabe que os melhores pianistas são os russos. Então já temos aí uma justificativa. Antes de assistir eu já... Ah, é russo. Então bora assistir pra gente ver qual é. Aqui, ó, achei. Só que antes de eu apertar play, você tem que apertar o like. Porque... Não rola, gente. Eu continuar fazendo o meu trabalho aqui e vocês não fazendo o de vocês. Porque like é dólar, vocês sabem quanto mais like, melhor para eu pagar as minhas continhas. Tá, eu não sou um bebezinho de um ano tocando pra impressionar todo mundo, não. Eu sou uma coitada de uma latina. Num país difícil de viver com música, você ainda não me dá um likezinho que não custa nada. Você ainda dá um cliquezinho. Então tá bom, vamos ouvir? Já deu like aí? Então vamos lá. Então vamos lá. Gente, como tudo que vem de leigo, tudo que viraliza de leigo, vocês estão errados. Ó, eu confesso que tem uma coisa ali que é impressionante, eu vou falar daqui a pouco. Que realmente eu fiquei nossa. Mas de resto, eu vou explicar pra você porque que impressiona. Número um, cara. Número um do piano. Piano, tá vendo ali? Ele tem pedais. Um deles, se você aperta, as nossas ficam soando, assim como se fosse uma coisa assim, sabe? Cheio de eco. Ah, meu Deus. Qualquer um que ficar dedilhando parece uma coisa incrível. Porque o pedal acaba acionando por tabela outras vibrações de outras notas, a tábua harmônica. E começa a ficar aquela coisa, olha, juntar harmonia, juntar frequência. Causa essa sensação mesmo de, olha, tá tocando alguma coisa. Quem tá apertando esse pedal? A charlatã da mãe, que tá lá com o pedal acionado, enquanto o menino fica assim, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que ela ensinou pra esse guri, esse guri aprendeu. Eu fiquei, assim, meu Deus, como que ele fez isso? De fato, ele estava em notas brancas. Isso, né, se mantém ali numa escala grega, numa escala modal, que deixa a coisa ali coerente com a unidade. Fala, nossa, realmente parece uma música. E instintivamente, talvez, se a gente for muito, né, impressionado e muito paranormal, a gente pensa que o bebê instintivamente tá ali se mantendo em determinado grupo de notas. Mas nós, que formamos em música, em harmonia, a gente sabe que se você mantém essa tonalidade e, coincidentemente, ele vai lá e começa a fazer em sequência notas brancas, óbvio que vai funcionar, tudo ali que ele tá fazendo vai funcionar. Harmonicamente falando, vai funcionar. Acho que o mais incrível é as duas mãos no piano. Assim, essa coisa de ficar trocando e dar essa sensação de, nossa, o menino tá pensando, né? Esse bebê tá pensando em alguma coisa. E agora eu vou falar da coisa que me impressionou. Ele fez um acorde ali de sol maior, eu falei, gente, é a única coisa que eu acho que foi, assim, ou um chute muito grande, ou a mãe realmente pegou a mãozinha dele e começou a fazer forma. Porque alguns acordes têm forma, né? Tônica, T, S, quinta, ele fez um sol maior. Ali eu fiquei assim, gente, bebê de um ano, gente. Isso realmente impressiona, até quem é da área. Porque como que ela ensinou um acorde e esse menino ficou com a forma na mão, eu acredito que a mãe tenha feito algumas vezes. Eu não sei se o bebê tem essa capacidade de memorizar formas de mão. Ou eu acho que a mãe deve ter ensinado, ou eu realmente sou um prodígio. Realmente ele é um pianista encarnado. Eu vou assistir mais um, tá? Antes de chegar à conclusão final. Porque às vezes tem um melhor do que esse. Porque esse aqui não me impressionou tanto. Ele faz acordes, gente. É isso que é impressionante, cara. Ele faz acordes. E sempre os acordes fundamentais da forminha que eu disse. Primeira, terça e quinta. E ele faz com as duas mãos ficam muito bonitinhas. Fez até um acorde suspenso agora. Isso tá legal, isso tá legal, isso aqui tá legal. Tá vendo? Ele faz os acordes. Ele faz acordes. Esse acorde sai inteiro. Deixa eu ver de novo. É, ele pensa. Ele pensa pra fazer o acorde disso aí. É chocante. Eu tô um pouquinho arrepiadinha. Nossa, ele fez um acorde menor. Fez um dó menor, gente. Lindo. Não, isso é. Esse aqui tá demais. Parabéns. Parabéns pra esse menininho. Esse menininho, gente. É, tem uma coisa aí errada. Porque eu nunca vi um bebê pensar em formar acordes. Ele tá fazendo isso realmente. Mas eu insisto em dizer que é o pedal que a mãe tá acionando lá. Qualquer criança, se você deixar no piano e apertar o pedal, vai ficar assim. Agora, os acordes. Eu admito que tá macabro isso aí. Porque ele tá pensando e faz o acorde inteiro. Troca as mãos e faz o acorde embaixo, em cima. Aquilo ali é bizarro. Quando eu dava aula de piano, que agora eu não dou mais. Eu sei dizer que uma pessoa adulta, uma pessoa adulta. Tem dificuldade de localização de nota em um bebê de um ano, pelo visto. Eu acho que é a mãe que deveria ser a viral, né? A mãe que conseguiu ensinar isso pra um bebê de um ano. É ela que deveria levar os créditos. É ela que é mais impressionante. Então, assim, Mozart com essa idade, provavelmente fazia coisas desse tipo. Porque dizem que com um ano e pouco, ele já fazia umas coisas cabulosinhas. Então, o que é possível é. A gente já viu isso séculos atrás, na época de Mozart. E tem um bom tempo que a gente não vê bebê mesmo fazer isso. Falando nisso, você já assistiu o vídeo do reagir nos bebês tocando? Eu acho que eu já fiz. E não era novinho assim, não. Um ano, assim. Era um pouquinho mais velho. E não chegava perto dessa consciência, né? De localização que esse bebê tem. Parabéns, bebê! Primeira vez que uma coisa viral me impressiona. Bom, pessoal, é isso. Escreva nos comentários qual é a sua opinião em relação a esse bebê prodígio. Você acredita em vidas passadas e reencarnação? Eu sei lá. Então é isso, né? Um beijo do pranço.